E aí galera, paz do Senhor, estamos aqui de volta para gravar o vídeo aí para a semifinal do concurso do Mito Pentecostal. Vamos louvar o Senhor com o hino, o maior vilão sou eu. Amém. O Senhor me fez entender, que diferente das histórias de TV, na minha história, Cristo é um mocinho e na vida real, o maior vilão sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim, estar no caminho e não chegar ao fim, na minha luta do meu eu contra mim mesmo. Os meus gigantes são os meus próprios desejos e o que sai volta a mira mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra luz é como olhar para um espreito. Reflete a glória que revela os meus efeitos. Na vida real, o maior vilão sou eu. E esse amor perfeito me fez entender, que diferente das histórias de TV. Na minha história, Cristo é um mocinho e na vida real, o maior vilão sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim, estar no caminho e não chegar ao fim. Na minha luta do meu eu contra mim mesmo. Os meus gigantes são os meus próprios desejos e o que sai volta a mira mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra luz é como olhar para o meu espreito. Reflete a glória que revela os meus efeitos. Na vida real, o maior vilão sou eu. Na vida real, o maior vilão sou eu. A vida real, o maior vilão sou eu.